olá galerinha áudio tô aqui com meu pai olá pessoal e hoje vai jogar toca life e hoje ela não está ela tá menino e hoje a gente vai jogar pessoal o seguinte tem que fazer tudo só de uma cor comprar roupa de uma cor comer comida de uma cor tem que comprar coisas de uma cor botar o quarto só de uma cor qual é a cor que a gente escolhe pessoal gente eu vou escolher rosa só que gente antes desse vídeo eu vou ter uma surpresa para você não tem como mostrar a surpresa da boneca não 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 é a surpresa da boneca é a surpresa aqui do jogo ah tá eu achei que era a boneca que tu ganhou de um metro então gente é só assistir no canal sara de araújo então pessoal deixa um ótimo se inscreve no canal e então roda as vinhetas gente ó essa aqui é a nossa casa na eu fui eu mudei aqui nossos personagens por um peça mais de bem legal ó esse aqui é o nosso quarto ó também a sala e esse aqui são nós ela o a papai mamãe e eu de cabelo verde sim porque o cabelo verde aí gente aqui eu fiz a piscina e essa é a surpresa porque eu mudei nosso maniquê um ato mudou tudo né gostei gente que você acha que eu escolhi a cor verde vai então vai ser a cor verde então né vai lá para o meu cabelo mesmo é eu só que eu sou só essa aqui né qual é o teu quarto esse é eu e ela a cara então no teu quarto primeiro vamos colocar a roupa verde né já que a cor verde que você escolheu é gente eu vou escolher essa aqui que é uma cor verde a gente vai ter que comprar no shopping mas antes vamos transformar o nosso quarto não então o que ele vai fazer trocar vem nossa eu sei olha eu vou trocar essa cama para essa cama bem melhor eu vou tirar só as decorações porque isso aqui é dinheiro gente dinheiro não pode jogar fora misericórdia gente ele vai mudar a decoração por uma coisa bem legal né pai um yes que tu vai fazer eu vou fazer uma decoração que tava aqui tem que mudar esse papel de parede né senhora sim a primeira coisa que eu vou fazer agora a nossa parede vai ser de placa gente agora eu vou colocar a cama aqui e aqui eu vou fazer uma estante a questão de veja estantinha só é sofá não pode olha aí ó é grande né não acho que é uma mesa isso aqui é um sofá isso aqui é verde claro a gente pode usar esse bichinho aqui ó que for de verdade ela é só decoração é decoração vamos ver aqui gente aqui tem muita coisa de um pé de planta um pé de planta cozinha nada a ver não a gente não vai colocou duas geladeiras aonde aí meu Deus eu tô muito nuvem gente eu vou eu vou escolher um quadro que todo quarto tem um quadro é verdade o quadro esse aqui é verde é verde como ela se tranquila sim a gente esqueci de agar da roupa bota um armário em cima é mesmo a um tempo tem como isso aí eu tô aqui né Ah é verdade olha verde mesmo Oi muito bem ó que legal gente gente tem do céu dá para guardar tudo aí é só muito bom de fazer carro mas ficou ótimo e que ele bota um aqui no tapete vamos tapete verde aqui tá muito agora a gente tá verde gente eu coloque aqui tudo verde bem louco eu fiz nosso fecho que lindo ai que fofo Sara a gente precisa ir no shopping para comprar um sapato verde e um laço verde não tem sapato verde vamos lá vamos ver o que eu acho velho tem um sorvete que eu gosto muito que se chama é pistache ele é verde gente a primeira não tem verde isso aqui é verde cadê o copo é azul parece um coco de unicórnio a verdade aqui gente aqui tem verde é um verde meio azulado né gente gente agora a gente vai agora vai fazer uma hidratação de verdes hidratação e unhas cabelos unhas e tratação e unhas e tem como pintar a unha sério não pintaria muito tempo ah para você que pintava pintar meu cabelo de novo de verde coloca coisa verde porque tu tá tão tronca gente aí vai passar perfume verde agora a gente vai botar coisa verde e pronto pronto agora a gente vai para outro canto né vamos procurar algum canto que tenha roupas óculos verdes gente ae 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 vamos para o restaurante oi chefe tem alguma coisa verde para nós comer a alface bota tu numa mesa tu bota no chão do meio do senta aí na cadeira já ficou pronto como alface não tem mais coisa aqui o que que é isso esse aqui já me e tu dei pelo comer isso aqui tá verde peixe verde e peixe verde não sei não não é tá porque tá queimado e quando queima ficar verde ou preto eu acho que esse peixe tá todo certamente que sim e agora a gente vai ter como comprar roupa não de verdade tem sim vai logo que você acha gente a gente povo da páscoa você acha a gente ver a gente vamos ver que a gente tem sorte pra gente a pegar um presente que é verde eu vou pegar é muito já pensou se fosse um presente verde é muita coisa é verdade tem um presente verde não deixa para o final a primeiros outros vai cachorrinho roxo o verde ganhamos um capuz verde verde bota ele é verde olha que coisa cadê a minha mãe tá com saber tamanho do mundo meu deus quantas coisas é o que a pessoa pode ganhar é olha o que que é isso um choque e legal e gostei hein olha o camaleão é uma flor que ela foi da sorte bem eu estou impressionado hoje estamos completa não 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 uma roupa de minhoca esse sim é verde completamente sim vamos ver que ele tem mais que isso viramos um peixe loucura um velho poder a virar um sapo hoje a gente ficou bem verde pessoal vai pega lá vamos também botar lá na jogada é lozinha tem um prazer para você e aí a gente pode até fazer um vídeo na piscina de sereia né pessoal em gente pessoal se vocês deixarem 500 likes nesse vídeo a gente faz uma parte 2 vai colocando tudo roxo já pensou em gente do roxo e papai participa dessa vez não é só que foi azul gente é que eu encontrei um casaco azul comenta aqui pessoal qual você queria e aí pessoal desse vídeo se gostaram se gostaram dê o like dê o like dê o like e se inscreve no canal se inscreve se inscreve tchau E aí E aí